Pronto, portanto, não saltaram ainda todas as atletas. O primeiro lugar é para duas atletas. Se tem a Beto Cal com 5,45 e também agora a Cátia Ferreira, que também saltou 5,45 metros. Entretanto, solicitamos a presença da zona do protocolo, as três primeiras dos 400 metros para a reja de fulminos, Patrícia Lopes. O primeiro lugar é a Cheyne Marte do Sporting com 5,89 metros e o terceiro para a Carmenzinha do Cimento, também do Sporting com 5,67 metros. Assim, a apresentação do povo do Porto, de Zato Lopes, que também juntou a plaga do Porto Avalor, Carlos Lopes, ambos com 4,54 metros. Abertura 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 Abertura